Alô! Alô! Seja bem-vindo, meu capitão. Muito obrigado, Sizer. Inclusive, galera, tô de Beatrix, não. Popô, que... O Sizer falou pra eu pegar a Popô, que é pra fidar sem culpa. Já aviso logo aí no vídeo dele, já aviso no meu vídeo. Isso, só dá, né, velho. Culpa do Sizer, pronto. Então, você confia no wing, pai? Eu confio. Você confia que meu HUD tá muito pequenininho? Confio. Sabe arrumar, né? Cara, então... Em game, não. Configurações... Em game, não dá pra mexer, cê sabe. Ah, sim. Configurações, interface e reseta ele, se tá pequenininho. Pô, mas se eu resetar, vai resetar o U pra todos os heróis. É todo cheio de sacanagem no meu HUD. Aí depois volta o normal. Acho que é só pra essa partida. Não é não, pô. Eu sempre reseto, velho. É, mas o meu HUD é todo modificado, lembra? Paradinha lá do outro lado. Ah, então fica com o HUD ruim aí, é isso aí. Ah, não tem jeito. Tem que jogar de HUD ruim. E agora, pra pegar isso aqui? Peguei, peguei, peguei. Vente baixo. Meu Deus, velho. Eu sou muito bom, mano. Nunca mais perdi uma gotinha. Eu falei aqui do nada, mano. Eu preciso lembrar daquele jogo que a gente jogou tem 10 minutos. Que jogo? Tem 10 minutos. Aquele joguinho lá que tem 10 minutos que você errou tudo. Tô zoando, galera. Errou, não. Tomei silence. Tomei silence. Tinha uma natalha lá me dando silence sem parar, velho. Eu acho que eles vão subir pra gankar aqui, pão. Vão, vão. Provavelmente o meu gank é em você, mano. Já estão subindo aqui, ó. Já vim tirar visão. Ah, mano, você tem dois aí, velho. Você tá de gank ainda? Não, tá safe. Natural mesmo, tá safe aqui. Então vou fazer aqui. Beleza. Beleza, manhã. O gank vem, hein. Volta, totó. Não vai ficar tomando tapa à toa aí, não. Defensor dos animais. Paz, não xinga ninguém no jogo, tá? Ai, velho. Tive que usar smite aqui. É, morri. Ou foi. Nossa, é preso ainda. Ai, meu Deus, não. Ó, tá, tá, tá. Tá tudo safe aí? Só ouvi um monte de aliados sendo eliminados. Não, mano, é porque, tipo, tava tudo dando bom. Vou perder essa torta, ó, pão. Tava tudo dando bom, velho. Mas aí faltou o Dario. Beleza, manhã. É, eu vou... Já vou gancar aí você, pão. Tá safe do safe, pão. Tô botando a Bia pra farmar embaixo da torre, pô. Vou invadir ela, então. Tenta deixar ela fraca, mano. Uhum. É uma Beatrix, você tá ligado, né? Não tem como. Só um Muntum tem esse poder. Inclusive, meu ping foi no vermelho agora. O meu também, velho. Eu acho que foi o servidor. Hum, eu lutou aqui do nada. Ai, meu Deus do céu. Tá lindo. Ah, velho. Mandar um odd quando sai da skill dele e continua com a primeira skill ativa, velho. Eu não apertei, Muntum. Pra cancelar uma merda, tem que ficar andando pra lá e pra cá. Só não puxa bem, né, família? Tô chegando. Será que é isso? Brother, 50 mil lados pro cara de gankar, tá ligado? Ele vem pelo lado que é o menos provável. Tá errado? Não tá. Bom, se eu quiser sair pra farmar, tá safe, mano. Eu vou invadir ela. Tá, então peraí. Ela limpou os minions aqui, ó. Ó. Vou tentar jogar ela de canto. Vai. Tirou boa. Ah, a maguinha chata tá subindo, pão. Tem que tomar cuidado. Ah, é que eu vou matar ela. Peraí. Pô, agora recua. Que a maguinha chata tá aqui. Beleza, beleza, beleza. Eu vou base, mano. Beleza, pão. Não sei onde tá. Toma cuidado. Põe visão em você, mano. Já botei um monte de visão aqui. Tá safe. Beleza, eu volto. Tá aqui, ó. Ela vindo aqui, ó. Puta, maldito! Mata, mata. Matou ainda, nice. Tá mortinha. Manda recalzinha aqui, ó. Vem gankar, vem maga lixo. Olha o louco, velho. Olha o... Tomando cheio aqui pra LED, mano. Mas tem que fazer essa torta agora. Vou tirar esse gusão já, já. Irmão, farmei a torre toda dos caras, mano. Tá certo, tá certo. É aquizão, moleque. É aquizão. É aquizão, moleque. Vem gankar, gente. Fica frio aí, fica. Vou mandar no chat. Peraí, fica frio aí. Calma aí. Ah, ficou do outro lado, né, irmão? Pode crer. Ah, vou morrer pro calete. Beleza. Nossa, mano. Opa, ele tá com o ult, hein? Tenta afastar essa torre logo aqui, ô, pão. Beleza. Mano, eu vou tentar voltar pra essa torta ainda, pão. Beleza. Não, cara aí de acabar vidas aqui, mano. Bora, Matilda. Bora, Matilda. Volta, Geraldo. Já já essa maguinha chata vai querer vir me gankar aqui. Só porque eu mandei o Fica Frio aí pra ela. Eu tô aqui por enquanto, velho. Uhum. Preciso de ultime aqui, velho. Cadê o... Nossa, o cara tem de base. Vou tentar forçar a torre na tru da tru aqui, ô, pão. Be apareceu por aí? Eu perdi. O Gozan tá aqui comigo, velho. Ah, vou morrer pro Gozan. Ah, Be apareceu aí. Vou puxar tudo, pão. Bora, Totó. Bate, Totó. Qual a chance do Gozan tá vindo aqui? Bom, acho que ele vai bater. Ele tomou muito dano. Ah, então vou tentar levar essa torre aqui, mano. A Bia tá, ó. Ah, eu vou focar você aí, é. Porque aqui no bote tá complicado. Beleza, o Gozan tá aqui também, mas eu estuno ele e saio vivo. Beleza, sempre que eu vou o Darf tá saindo. Não tava nem da pena agancar aqui, não, pão. Eu já quase levei a torre daqui, ô, pão. Olha a Aurora ali, ó. Vem pelo lado bronzinho. Fica frio aí, fica. Hum, beleza, velho. Agora eu ardei o lado bronzinho do mapa. Vai cair o top lá, leva mid, pão. Não, é pra levar. Eu tô junto, eu tô junto. Eu tô junto. Faz teu blue aí que a gente leva mid. Olha lá, ó. O Darf sobe sem pensar no bot, mano. Eles não quiseram levar lá, mano. Eu vou começar a fazer aqui, velho. Tô contigo. Venha, Gozan, venha. Fica frio aí, meu brato. Tu tirou ele? Boa. Tirei. Calma aí. Tentava muito forte, é. Tá, eu vou ter que recuar, pão. Não faz isso, não. Não, tô tentando. Tô aqui com vocês tentando. É que a Aurora aqui... Ah, o suporte foi pro outro lado. Bom, ao invés de fazer torto, fazer a... O que é que é diferenciado? Tô longe de uma torto, velho. Não, se a gente for fazer a torto, dessa vez eu vou estar junto, tá ligado? Vai dar pior, eu morro junto lá. Beleza, eu consigo levar o bot, eu acho. Vamos continuar puxando aí. Deixar aquela wardzinha braba aqui. Vamos jogar no meu joystick, velho. Aproveitar 100% do herói, farmar de longe. A Aurora tá aqui, ó. Não. Virou Lorde. Virou Lorde? Virou. Se ela tá sem passiva, a gente mata ela agora, hein? Mas tirando inicia muito bem, não, velho. Não precisa iniciar muito bem. O Muntum que fez esse boneco aqui, ó. Ah, pega meu head. Ah, o cara é de aí, pão, na back. Toma cuidado. Olha aí, quase matando o cara ali, beleza. Eu não tô na briga, cuidado. Tá safe, eu abro o ult aqui. Mas eu tenho que ir de péssimo, meu Deus. Pronto. Tiramos um. Tiramos dois. Papara, uma kill, hein? Olha como vai, olha como vai, olha como vai esse cara lá, mano. Vai comboar em mim, Guja? Olha a vida dos caras. Ele comboou em mim. Vai precisar desse blue aí, tô zoando. Não, não, pode comer, velho. Olha lá, ó. Acabaram de fazer o Lorde e vão se matar no mídia. Tá errado? Jamais. Como? Medita aí, Khaled, vem. Isso aí, meu brother. Para pra meditar, vai. Ó, tirei a Angela. A Angela tá aí com vocês, né? A Angela tá morta. Ela só não sabe disso. Chameu o cachorro aqui. Fiquei com 30km de escudo. Tá, beleza. Bom, o Guja vai querer combar em mim. Socorro. Vai não. Ele não veio nem em mim. Ele tava nem em mim, a paquinha dele. Ele tá mortão já. Ele só não sabe disso também. Boa! Que aí? Tô falando, velho. Por que o pessoal fala que ruim é ruim? Ruim não é ruim não, rapaziada. Ruim é você roubar aqui o do AD Carry. Eita, tô gelinho. Você papou aqui o do AD Carry, Saz. Como é que você teria essa coragem, irmão? Isso tá errado. Completamente errado. Ai, doeu. Tá dando chat, mano, ainda? Deixa ele que a dele tá guardado, rapaz. Tá chamando o gato aqui, velho? Tô quase estendendo, mano. Posso pegar o AD aqui, Saz? Pega, pega o AD. Pega o AD. Dizem que com o AD vem o FPS de volta, galera. Vamos testar agora. Eu tô de AD e não tô não. Mano, vai brigar de novo. Acabou muito de perder uma fight ali no top. Tomei um combo aqui da outra aqui, mas eu tô vivo, velho. Fica frio aí, my bro. Vem pra cima, maurorinha. Venha. Eu estou passiva, né? Vai no mó, hein, moleque. Tá maluco? Vou subir, pão. Eu vou recuperar a vida, amor. Beleza, né? Essa fight aí já acabou há tempos. Tá maluco? Onde é que o Tais Mobile morrer? Eu tenho um monte de vídeo aqui comprovando isso. Cala a boca! Cala a boca! Já entrei! Cala a boca! Ah, Matilda, por que você vai puxar a lane que eu tô esperando a... Ah, mano. Ah, não, 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 não. Vem então, vem então! Tá maluco? Tá maluco? Ah, meu Deus. Que é daí que tá em que, mano? Ô, velho. Que isso, velho? Às vezes ele tá falando que não tem neurônio. Lordzão, hein? Lordzão, Lordzão? Dá pra fazer Lordzão. Só tirar o Guzio, mano. Mano, se a gente conseguir tirar o Kalid já tá de bom tamanho, tá ligado? Uhum. Quer que eu lixie aqui não? Vou ir atrás deles também. Tá dando recallzinho ali, ó. Pronto. A gente vai no melhor estilo, dando recall. Ai, meu Deus. Ih, é que eu dei smite no Guzio sem querer. Fica safe, pão. Relaxa. Mas eu matei, pelo menos. Vamos, Lordz. Vamos, Lordz. Vira, Lordz. O Kalid deu recallzinho pra mim. É mole? Moeu? Aí, moeu? Moleu. Fica frio aí, irmão. Meu, puta. Tem smite. Fica safe. Não precisa de smite, não. Uma hora, roda. Iacão e saizizão. É isso, moleque. É isso. Nunca perdi um Lord, mano. Vou lá no head dele, olha lá. Que sou ousada mesmo. Velho, como o pessoal fala que esse herói é ruim, mano? Eu nem consigo entender. Esse herói é horrível. Ele não é só ruim. Uhum. Olha só o freg do pai aí, tá bom? Sai, hein? Fica frio aí. Ô, família. Eu vou perder essa XP, não. Vou puxar o Lord, não. Mas vou ficar aqui pra ganhar XP com o Lord. Na moral, tá doído. Tempo de vaca magra? Ô, tempo de vaca magra tá... Ó, peguei, levei o 14 aqui. Só nessa brincadeira, meu irmão. Ó, vai nascer o head deles lá, pão. O Gujan tá lá, ó. Ah, morri, morri, morri. Ai, ai, não saiu o bagulho. Tu puxou ela, né? Puxei, graças a Deus. Eu ia morrer. Pegou, pegou? Não. Tá lindo, relaxa. Vou puxar o bot. O bot não, o mid. Beleza, o Kalid tá doidinho pra lutar aqui, ó. Junto com o Gujan. Eles abriram o ult aqui, ó. Volta, Rogério Geraldo. O ult voltou, hein. Não sei, não, não é isso. Sai daí, sai. Sai daí. Sai daí. Ô, molecão. Iacão, Iacão, Iacão. Iacão! Me dá, meu savage. Beleza. Ah, o Totó morreu. Não, 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 não. Calma aí, o Totó morreu. Como foi, galera? Segurando, fica frio aí. Pronto, voltou. Quem que vai morrer? Quem que eu vou tirar pra morrer? O Gujan? O menino Gujan. Ele vai querer combar? Boa. Vem onde tu tá aí. Eu taquei um monte de cocôzinho aí pra ele ficar preso. Não vou dar jeito não. Vou esperar. Vem que eu tô sem o Totó. Toma! Boa! Esse é cão, esse é cão, moleque. É, esse é cão, esse é cão, esse é cão, esse é cão. Caraca, tá uma... Aí não erra, velho. Ó, se o Yete não tivesse pegado aquela aqui, eu ia estar com 20 kills. Será que é câmera pra mostrar? 20 kills. Você não tem pena da sua lane do gold, não? Ó, toma esmolinha. Não tem pena, não? Ô, galera, o size não tem pena de mim, não, galera. Na moral, tomei 30 gankers do mid. O meu mid, eu nem sabia que existia. Sério, o Vali não foi na lane do gold em nenhum. Nenhum momento. Nenhum. Era a Aurora falando pra mim, fica frio aí. E o Vali falando, não esquenta não. É isso, galera. Um beijo no coração, até o próximo vídeo. E, ó, sem culpa nenhuma. Só dá, ele falou. Nha, nha.